Chegando dublado pra você assistir é o anime Dragon Gois Esse anime conta a história de um dragão vermelho ali, que ele conversa com as pessoas E o mundo medieval, é um anime mais estilo Senhor dos Anéis A gente pode dizer, aquela pegada assim que tem elfos, dragões, anões, coisas do tipo Criaturas místicas, é um anime dessa forma Não um anime tão sério, ele tem uma parte ali com efeitos, lutas, algumas coisas assim Mas é um anime mais divertido, estilo Isekai, não que ele seja né Ele é parecido com aquele estilo Isekai, que tem as criaturas, monstros, tem algumas rivalidades É um anime que vale a pena você conferir Eu simplesmente dei uma conferida muito pouco, ainda não assisti tudo pra dar minha opinião sincera pra vocês Mas é um anime que tá chegando dublado Pra você que tá em busca de um anime medieval, com dragões, criaturas místicas E uma pegada assim bem legal, engraçadinha em alguns momentos Vale a pena você ficar de olho nessa obra Dublado, não tem desculpa a mais Vale a pena você não tá na sua lista E me diz aí embaixo nos comentários Você que já assistiu Dragon Gois Você gostou, não gostou E o final dele, você achou bizarro Você achou que ele merece uma continuação Queria saber sua opinião E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto